A guarnição da Polícia Militar do município de Alto Garças foi acionada na data de ontem, dia 23 de fevereiro, por uma vítima informando que teria sido alvo de furto de pneu de estepe de sua carreta que estava estacionada na frente da sua residência. Quando a Polícia Militar chegou no local, foi notório pelos policiais um rastro de lama deixado pelos possíveis suspeitos da carreta até uma residência próximo aonde a carreta estava estacionada. O dono da residência, por sua vez, disse desconhecer a providência do furto, porém, informou a Polícia Militar que estava hospedando dois homens em sua residência. O proprietário, então, autorizou a entrada da PM na sua residência e, ao adentrar no quarto desses hóspedes, foi encontrado o pneu de estepe furtado. Os dois suspeitos não foram localizados pela Polícia Militar e, como procedimento de praxe, o dono da residência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para tirar as dúvidas relacionadas ao fato. Vale lembrar, você que acompanha a nossa programação, que qualquer atitude suspeita entre em contato com a Polícia Militar pelo 669-9971-0038.